Uma brincadeira diferente É isso mesmo Nessa dança a gente vai aprender Fazer algo bem legal Isso mesmo Uma estátua diferente Eu quero ver Vamos lá pessoal Vem comigo Assino Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levantou Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pulou Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dançou Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Rodou Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pulou Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pulou Eu quero ver quem é que gostou Aquela estátua de super-herói Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pulou Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pulou Roda, roda, roda Roda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, pula, pula 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 Pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo uma capa de revista Pula, pula, pula Dança, dança, dança Dança a criançada Eu quero ver agora uma estátua engraçada Pula, 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 o liso sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo coração Pula, 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 dança, 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 dança Eu quero ver agora uma estátua sorrindo Uma estátua que parece estar dormindo Agora eu quero ver todo mundo dormindo Silêncio total Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acordou! Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Estátua! Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Estátua! Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Estátua! Mão na cabeça Mão nas orelhas Mão nas bochechas E no nariz Uaaaaah! Mão na barriga A mão no pé Estátua! Batendo pelo chão Poupa com a mão Ha-ha! O pé no chão Poupa com a mão 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 Estátua! Pula, 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 pula Agora eu quero ver quem fica sem se mexer Dança, 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 pula, pula, pula Roda, 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 pedi pra parar, parou Que brincadeira legal! Quem quer mais uma vez? Tchau, tchau pessoal, até a próxima!